Oh, tá caindo o nego flu skinzado aqui mano. Mano, eu vou cair no Celeron. Não, o Orgion tá indo lá. Tá fudeu. O Orgion tá no Celeron. Tá fudeu. Ele tá no Celeron. Sim. Tô com uma doze aqui. Tô lagado pra caralho, muito logo. Mano, o cara não tá aqui velho. Cuidado. O cara tá aqui sim. O guardião tá aqui. Matou o Orgion? Matei. Nossa, é engraçado mano. Ele tava com a mini gun, tá ligado? Ele ficou... Coitado, ele deu azar mano, deu muito azar. Opa. Tudo melhorou meu parça. O que que tu achou? O que que tu achou? O que que tu achou? Oh, oh. Olha a minha vida, olha a minha vida, olha a minha vida. Nooo... Oh, mano. Eu dropei uma sniper lendária no baú. Nunca que isso tinha acontecido. Te juro. Nunca. Tu tem um escudinho? Eu tenho um escudão. Ah, então eu vou usar meu escudão aqui. Oh, sério, eu nunca dropei mais a sniper lendária no baú, mano. Primeira vez. Primeira veicita. Dropa aqui ó. Beleza. Bazuca. Oh, achei outro escudão. Bazuca, mano. Nossa, tu conhece o sniper lendário e bazuca. Beleza. 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 Oh. Eu dropei um escudão ali no meio, né? Na estrada. Eu já usei. Pode pegar. Ah, então eu já pego. Deixa lá, então. Beleza. Bata aí. Tem uma coisa verde ali. Ué. Nossa, é verdade. Um M4 verde. Eu não vi, cara. Que flick tu tem? Scarlight. Dourada. Scarlight. Ok então, né, mano. Ok. Pó descreido. Eu tenho três escudinhos e o resto tudo arma. É nóis. Mais cara aqui. Tem cara na prisão. E a menina branca. aqui, mano. Calma aí, Calma aí. Tô vendo nada, mano. Não estou vendo nada. Tu quer ir lá? Quer enfrentar mesmo? Não, eles são fara da save Eu acho Beleza Por que que tu vai por cima? Ah, tem sniper aqui embaixo Tem uma sniper aqui Tem uma sniper lá embaixo Ah, aqui, aqui Aqui atrás Cadê? Tá ali atrás, tá ali atrás Foi Descartar Oh, tu tem quantas munições de rifle Três, meia, meia Me deram pumas ainda, mora Tô com tripocas Ah, tem barulho O jogo sabe O jogo sabe Opa Opa Vai sim Tu não vai usar teu escudinho? Também, né? Não sei nem porque não Não sei nem porque não Não seião Quem? É Que spoite Não sei m Ihrer Nem Não sei Não sei Quem pôr ять Ó, tem nego na esquerda, na esquerda. Esquerda? Sim, matei, matei. Calma, calma. Meu parceiro dele. Ele tá ali em cima, em cima. Ele não chuta ainda. Aí, vem aí. Nossa. Boa. Tem medit aqui embaixo pra ti. Onde está? Tá ali embaixo. Ali, ó. Onde eu matei outro cara. Abaixo da escada. Aqui, ó, Richard. Ai, eu tô lagado. Opa, tem cara aqui. Tem cara aqui. Calma, 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 calma. Calma. Tô indo. Calma. Tá ali. Isso aí. Ele tá subindo, tá subindo. Ele joga bem. Tá subindo ali. Subiu onde? Ali, vem. É bom mesmo. Tá miado, tá miado, tá miado. Só matar. Boa. Tem mais. Tem mais um, tem mais um. Foi tu, foi tu. Foi, foi. Tinha uma dosada na cara dele. Tirei um doso e cheio nesse cara. Tirei 180 dele, eu acho. E um tiro na cara. Ó, tem escudinho aqui pra ti. Quer carregar? Tem um aqui em cima. Aí. Aí, aqui. Só um, só um. Só um, só. É, já ajuda. Tô com quatro, velho. Tô com dez. Peguei alguns. Propa dois aí. Peguei, peguei. Ah, pega cinco de uma vez, né? Eu tô largando, velho. Nossa, tô voltando demais. Out ou back. A gente tem um pra safe, né? Aham. Tem um drop ali. É, os caras tão fora da safe, velho. Vamos, vamos, a gente prende isso aqui. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Calma, calma. Eu tô um pouquinho longe de ti. Tá, eu vi, eu vi. Espera aí. Tirei um pouco de espuda. Eu não sei, velho, agora. Ah, eu vi, eu vi. Tá, tá me errado, tá me errado, tá me errado. Boa. Caralho, velho. Tem quem? Tem, tem. Tem kit médico, hein? Eu não tenho. Beleza. Vai, hesitei. Dá pra sair por aqui. Vou usar o kit. Bazuca é minha, hein? Tinha bazuca? Não, já tinha. Pega aí. Tu consegue errar kit? Kit? Não. Cara, tem madeira aqui, se tu quiser. Tem escudão pra ti aqui. Beleza, tô indo. Falta duas duplas. Salvar. Por que eu tô pegando madeira? Isso, velho. Cara, vai ter nego em alguma das casas. Tá ligado, né? Isso é um fato. Isso é um fato. Eu vou pegar o drop. Ah, aonde? Drop lá na frente também. Tem um ali, ó. Calma. Tem um ali em cima da casinha. Nossa, tem outro drop ali. Wtf, mano. Em cima da casa. Sim, em cima da casinha. Vamos ali, vamos ali. Eu vou pegar esse drop. Beleza. Vamos montar uma base aqui no drop. Aqui na casinha. Aqui na casinha. Cair um monte. Ah, eu vi. Cai em baixo. Toma, toma, toma. Ah, calma, calma. Calma aí, mano. Nossa, tinha uma bomba de arco. Tô indo aí, tô indo aí. Calma. Tirei escudo, não tirei. Ué? Tem outro aí na tua frente. Tá sem escudo, sem escudo, sem escudo. Um deles. Tô atirando em mim, mano. Oi? Tem outro. Ele é atrás. Talvez ele tá se rilando. Ele tá se rilando. Só vai. Tem mais nego vindo da direita. Tem mais nego vindo da direita. Nice.